Olá pessoal, estão seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Excel 2016, Excel avançado. Então, depois de nós termos criado essa primeira tabelinha aqui com a questão do U e do E, olha só como é que funciona então agora. Eu vou fazer o seguinte, um exemplo, eu vou digitar aqui idade, aqui eu vou colocar resultado. Aqui eu vou colocar então, digamos uma idade, 22. Resultado, igual, essa idade aqui, ela é maior do que 18? O que vocês acham? Sim, né? Então aqui tem que dar verdadeiro. Isso aqui o Excel traz automaticamente, tá? Se eu colocar aqui menor do que 18, falso. Então, para fazer uma análise, então vejam que nesse tipo de fórmula aqui, ele traz automaticamente o resultado para mim, verdadeiro ou falso. Agora vamos fazer o seguinte exercício aqui. Eu vou apagar isso aqui. Vamos colocar, digamos, idade assim. Vou colocar aqui, digamos, o sexo. Aqui eu vou colocar pode dirigir, tá? Então vamos lá aqui, ó. Vamos colocar isso, sexo, feminino. E aqui vamos colocar aqui, pode dirigir. Isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Para a gente poder diferenciar aqui a questão e para ele poder trazer o resultado automaticamente. Então, olha só. Vamos imaginar aqui a seguinte situação, tá? Onde para que uma mulher possa dirigir, ela deverá ser maior ou igual. Maior ou igual a 18 anos. Ou seja, aqui, ó. A idade tem que ser maior ou igual a 18 e o sexo tem que ser feminino, tá? E para o homem dirigir, a idade vai ter que ser, digamos, aqui 17. Vou colocar um a menos aqui. É só um exemplo, pode inverter, não tem problema, tá? 17 e o sexo, logicamente, masculino. Então, olha só. Eu vou usar uma fórmula aqui, então. Então, igual a ou. Abro parênteses. Por que ou? Porque aqui eu tenho homem ou mulher. Ou na questão do sexo feminino, ou na questão do sexo masculino, ok? Mas agora, em cada uma dessas questões aqui, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, as duas opções deverão ser e, ou seja, verdadeiras, para que seja ok. Ou seja, e. Abre parênteses. Ou, deixa eu fazer aqui, para a gente possa entender, tá? Então, aqui, ó. A primeira, a idade vai ter que ser, então, maior ou igual, tá? Lá no curso de Excel Base, que eu expliquei bem como é que funciona isso aqui, tá? Então, maior ou igual a 17, ok? Maior ou igual a 17, ponto e vírgula. E aí, o sexo vai ter que ser igual o quê? A masculino. Abro aspas. M. M. Fecho aspas. Fecho aspas e fecho parênteses. Ó, vejam que eu fechei aqui um E. Ou seja, no caso do masculino, para que ele possa dirigir, a idade tem que ser de 17 para cima e o sexo masculino, ok? Então, por isso que é o E. Ou seja, este e esse tem que ser ok para poder dirigir. Como eu abri um O aqui na frente, agora, então, eu vou trabalhar a questão do feminino. Então, ponto e vírgula aqui. E agora o E. E. Abre parênteses de novo. Aí, mesma coisa. No caso do feminino, a idade tem que ser o quê? Maior ou igual a 18. Se eu colocar só maior, ou seja, só de 19 para cima. Então, tem que ser maior ou igual. Ou seja, de 18 para cima. Então, maior ou igual a 18, ponto e vírgula. E o sexo. Até lá no curso de Excel básico, foi explicado tudo isso aqui bem que funciona. Que o ponto e vírgula significa E. Que nos testes lógicos, você usa o sinal de maior, que é isso aqui. Tem o menor, tem o igual, tem o diferente e tal. Então, D13. Então, aqui no caso do sexo, igual. Abro aspas. Feminino. Eu vou fazer aqui. Agora, vou explicar de novo. Fecho o parênteses do E e fecho o parênteses do OU. Então, como é que funciona isso aqui? OU. OU porque eu tenho duas situações. OU, no caso, se for mulher, ou se for homem. Ok? Por isso que é o OU. E vejam que, tanto no caso do homem que está aqui, e da mulher que está aqui. Então, os dois estão dentro do OU. Só que em cada um deles, para que ele possa dirigir, as duas informações devem estar corretas. Por isso que eu uso o E. Então, no caso aqui do homem, a idade tem que ser maior ou igual a 17, E, ponto e vírgula, significa E, o sexo deve ser masculino. E no caso da mulher, outro E, a idade tem que ser maior ou igual a 18, e o sexo, feminino. ENTERS. Verdadeiro. Deixa eu centralizar isso aqui. Então, olha só. Aqui também. Então, idade 22, sexo feminino, pode dirigir? Pode. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, 17, pode dirigir ainda? Não. Por que não? Porque no caso da mulher, nós falamos que ela pode dirigir quando o sexo for feminino e a idade maior ou igual a 18. Como não é maior ou igual a 18, é 17, já deu falso. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, o sexo masculino, deu verdadeiro. Por quê? Porque na fórmula, nós dissemos que, no caso do sexo masculino, a idade tem que ser maior ou igual a 17, e o sexo masculino. Agora, se eu colocar aqui 16, se eu colocar 16, deu falso. Então, veja que nós já empregamos aqui o ou e o e juntos. Que, na verdade, é a mesma coisa que aqui em cima, tá? Pessoal, bah, mas... Bah, meu Deus, mas como é que eu entenda, cara? É questão de lógica. Isso aqui é uma função lógica, assim como a função C, que nós já vimos no curso básico de Excel. Nós vamos ver agora daqui para frente de novo. Dificilmente você vai usar sozinho assim, tá? Eu apenas estou indo explicando. Geralmente elas são empregadas junto com a função C, que é uma questão lógica. Isso aqui é uma questão lógica. Ou seja, quando for o sexo masculino, tem que ser a idade 17 para cima. Nós colocamos aqui, ó. O ou. Mas por que o ou que eu não entendi ainda, Cid? Porque o ou, porque nós estamos usando duas questões. Vamos analisar a questão do sexo masculino e do sexo feminino, ok? São duas situações diferentes. Por isso o ou. Ok? E uma das duas. E o E é porque em cada uma delas, tanto na questão do sexo masculino como do sexo feminino, as duas deverão ser verdadeiras para ser verdadeiro. Ou seja, a idade tem que ser... A idade tem que ser a idade que a gente colocou aqui e o sexo tem que ser masculino. No caso do feminino também. Tem que ser a idade que nós colocamos aqui, que era 18, e o sexo feminino. Por isso. Tá? Então é para que a gente possa entender um pouquinho mais essa questão do O e do E. Nós vamos construir mais exemplos com isso aqui, tá? Mas é isso para você entender. Certinho? Então, para não ficar muito mais longo, é isso aí. Encerramos por aqui essa aula. Vejo vocês no próximo tutorial. Até mais. Tchau.